Já pensou em se divertir e ao mesmo tempo aprender como funciona a doação de medula óssea? Esse é o objetivo do espetáculo Doador do Futuro, que estreou em Santa Maria nesta quarta. O primeiro local a receber a peça foi o Colégio Manuel Ribas. Além de garantir a interação do público com o sorteio das cenas, o espetáculo Doador do Futuro divertiu e emocionou os alunos, como foi o caso do estudante Pedro de Ávila. Eu tenho uma doença autoimune e por conta disso me tocou bastante. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa porque eu mesmo não sabia que tinha aqui em Santa Maria, inclusive, um centro para doar. E para os professores, o espetáculo Doador do Futuro valeu o desafio de reunir dezenas de adolescentes no auditório da escola. Além de pedagógica, a peça tocou o coração do público. Foi excelente fazer com que os alunos entendam a importância que é a doação, tanto de medula como de qualquer outro órgão. O espetáculo foi maravilhoso, em vários momentos a gente sente no coração. E quem puder assistir o espetáculo, que por favor vá mesmo, porque vale muito a pena. O espetáculo é interpretado pelos atores Patrícia Garcia, Ricardo Paim, Felipe Mendes e Thiago Telles, do grupo Santa Mariense Companhia Armazém. Os atores vão circular por oito cidades do estado. E segundo o Thiago, que interpreta o protagonista André, cada apresentação é diferente, já que as cenas são sorteadas e também emociona o elenco que está no palco. É muito difícil para a gente, o espetáculo é difícil para a gente. Ele não exige da gente tanto fisicamente, mas emocionalmente ele exige muito. E a gente achou até que ia ser um pouquinho mais difícil em relação ao público, mas a galera tem sido muito acolhedora, tem acompanhado a gente e dado uma resposta muito positiva em relação ao espetáculo. Então eles têm nos ajudado muito, então acho que tem sido bom para nós e parece que para eles também.